O nosso Deus continua sendo grande, continua sendo Deus, não há situação nenhuma que mude a condição de Deus ser Deus, Ele é Deus, Ele é poderoso, e eu quero convidar você junto conosco para adorá-lo e exaltá-lo, aleluia. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Meu Deus, Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Seguindo, Deus, se tu és Deus e não há outro, não, não há outro, não. Amém.